Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um unboxing aqui no canal Abrindo Box. Hoje eu trago a vocês o unboxing do segundo álbum de estúdio da Birdie, Fire Within. Bom, segundo álbum de estúdio da Birdie, Fire Within, já fizemos o unboxing do primeiro álbum. Vou deixar aqui nos comentários pra vocês o link. E Birdie foi uma coisa interessante que eu fazia antigamente, que era chegar no local e, ah, vou comprar um CD aleatório aqui pela capa. Não façam isso, pode dar muito errado, pode ser um CD, uma porcaria. Mas no caso da Birdie foi um acerto muito bom e me fez querer comprar o segundo álbum, né? Mas o segundo álbum é um pouco diferente do primeiro, né? Ela já estava com outros ritmos em mente, né? E aqui, bom, a primeira tiragem de 1.500 unidades apenas, pouquíssima, né? Já estavam diminuindo um pouco a produção dos discos. Eles apostaram um pouco nessa primeira tiragem. Mas eu acho que teve um certo sucesso. Até porque a música estava na novela, não me lembro qual novela, mas foi canção de novela. E as músicas desse álbum eu gostei bastante. Mas a gente vai ver por dentro como é que ficou, né, Megan? Vamos lá, vamos lá. Bom, vamos abrindo aqui pra ver como ficou. Aqui o disco normal, disco em preto, simples. Tem um desenho. Bem interessante é que a arte se completa ali com o livreto e a parte interna ali do disco. Aqui o rosto dela na capa em preto e branco. Eu pensei que o ensaio interno estaria tudo em preto e branco, né? Mas não, logo aqui de cara a gente vê uma foto colorida da Burley. Jasmine, né? Bem interessante. Possui a letra das canções. Isso é algo que eu gosto bastante. Quando vem nos livretos. É o que eu sempre costumo falar, né? Pô, álbum original é sensacional. Virou CD, diminuiu, né? Na época dos vinis era algo grande, era bonito de se ter, uma coisa legal. Com os CDs diminuiu, mas ainda assim continuam lindos e tal. O bom da parte de CD é que você possui em todos esses livretos com fotos e tal. Só que com os anos, né, muito se perdeu disso, né? Às vezes você mal tem três, quatro páginas e outros já tem bastante. E esse aqui até que tem bastante páginas, fotos, letras das canções. Isso é bem legal. E eu gostei muito desse álbum, realmente. O meu preferido ainda é o primeiro. Por conter canções que, pra mim, são incríveis. E o segundo vem na sequência. De eu ter gostado em segundo lugar. O terceiro vem terceiro. Não é aquele tipo de, ah, o terceiro é o que eu mais gosto. Não, o primeiro é o que eu mais gosto, o segundo é o que eu mais gosto. O terceiro é o terceiro que eu mais gosto. Inclusive, o terceiro eu vou fazer unboxing aqui também. Infelizmente, o Brasil tá tendo muitos problemas em relação a lançamentos. Não tá lançando mais nada em CD, DVD. Mas eu tô aqui e vou mostrando pra vocês o que eu tiver e o que eu conseguir comprar. Muito obrigado a todos, valeu e até a próxima!